O Bicentenário da Independência do Brasil foi comemorado com diversas atividades no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Nos dias 6 e 7 de setembro, desfiles cívico-militares foram realizados com participação de estabelecimentos de ensino público e privado e de tropas militares. No dia 7, as comemorações começaram cedo, com apresentação de bandas militares em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro. Durante a tarde, ocorreu em Copacabana um tributo cívico-militar com apresentações musicais de bandas Marcial dos Fuzileiros Navais, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira e da Polícia Militar. Além de uma demonstração aérea da Esquadrilha da Fumaça e de salto de paraquedistas das equipes Cometas, do Exército, e Falcões, da Força Aérea. Fechando o evento, foi realizada uma salva de gala de 21 tiros, disparada pela Frota da Marinha do Brasil, fundeada na Baía de Guanabara, e respondida pela artilharia de campanha do Exército, estacionada no Forte de Copacabana. E no fim do dia, coroando a programação, houve a apresentação musical no Monumento ao Cristo Redentor e no Maracanã. E no fim do dia, coroando a programação, houve a apresentação musical no Monumento ao Cristo Redentor e no Monumento ao Cristo Redentor.